Fala galera, tudo bem? Lucas aqui do Comprar Cuecas da Cuec Store e hoje eu vou fazer um vídeo que na verdade ele vai talvez se estender por muitos assuntos, que é o vale a pena comprar. Eu quero tirar a sua dúvida para você saber se você compra aquela peça que você tanto gosta ou você escolhe uma outra com melhor custo-benefício. E hoje, nada mais nada menos do que nós temos aqui, Calvin Klein. Bom, a pergunta é, vale a pena comprar cueca da Calvin Klein ou qualquer outro produto da Calvin Klein? E para a gente tirar essa dúvida eu quero falar sobre, basicamente é isso, tipo cinco tópicos que vão te ajudar a tirar essa dúvida. Então vamos lá, o primeiro ponto é garantia. Cara, quando você compra uma cueca da Calvin, você já está comprando um produto que ele relativamente é o produto mais caro, um produto de um valor agregado um pouco maior, mas você precisa ver se esse produto tem garantia ou não. Vamos supor que você receba uma caixa dessa Calvin Klein, que a gente vende aqui, e esse produto venha lá, sei lá, rasgado ou venha descosturado. Eu já peguei, a gente já pegou uma cueca aqui que veio tipo com defeito, ela até está aqui, mas depois eu posso mostrar para você. Bom, na verdade eu não preciso nem mostrar, porque esse aqui está num vídeo aí nosso. Essa aqui é uma cueca que veio tipo com defeito, o cliente reclamou com a gente e voltou e a gente resolveu. A questão da garantia não é a garantia da loja, porque a gente é que resolve, mas quem é que resolve para a gente, né? Por exemplo, a cueca veio toda descosturada, mandei para você e tal, eu vou resolver, vou te mandar outra, enfim, a gente resolve isso. Mas quem é que resolve para a gente? Então a Calvin Klein tem sim garantia. E essa garantia se estende até o lojista, o que dá uma confiança muito maior para você comprar como cliente, né? Porque daí você, o lojista não vai, sei lá, fazer cena para poder trocar uma peça dessa aqui ou uma peça dessa aqui, ok? Segundo ponto que eu quero focar aqui, que também é importante, embora você às vezes não goste, mas é o status. Cara, por que existe tanta falsificação de Calvin? Porque o status de você usar uma peça da Calvin Klein, ele é altíssimo. Então a galera geralmente gosta de mostrar esse elástico aqui, né? Ou de repente se for uma sem costura, a galera gosta de mostrar isso aqui. Então vale a pena comprar pelo status? Vale. Se você está buscando status, com certeza, Calvin Klein é uma das principais, né? Você precisa ter uma peça dessa aqui. Outro ponto é conforto. E aí eu vou precisar abrir uma peça aqui para te mostrar. Eu vou pegar uma cueca aqui que é uma das mais vendidas, né? Que é a trunk. Eles vão falar assim, pô, esse conforto, cara. O que conforto tem a ver, irmão? Primeira coisa, as cuecas da Calvin Klein, elas têm bojo anatômico. Todas, né? Você vai, talvez, eliminar só a linha sem costura ali. Essa parte de baixo aqui também da cueca... Eu já falei isso inúmeras vezes, estou voltando nesse vídeo. Essa parte de baixo da cueca também tem uma anatomia melhor para o seu corpo, tá? Aí nós temos aqui também essa etiqueta, né? Que é uma etiquetinha de seda, que é uma etiqueta que não vai te machucar. E ela fica na parte de trás da cueca, tá? Então você vai vestir e ela não vai ter aquele caroço que incomoda do lado direito, ok? Nem do lado esquerdo. Já fica aí uma dica para você que comprou uma cueca falsificada. Porque a etiqueta, a emenda desse elástico aqui, ela é sempre na parte de trás, tá? Então se liga aí, campeão. Um outro fator também decisivo para a questão de conforto é a anatomia do corte. No molde da Calvin, já é um molde diferenciado. Tem gente que não gosta do tipo, do modelo da Calvin? Claro que tem. Mas a questão de conforto, ela vai além do gosto, tá? Então hoje eu estou falando de conforto. Essa aqui é uma peça que ela veste super bem, é uma peça super confortável. Ela não tem marca dentro, não machuca, sabe? Então é uma peça sensacional. Aí a gente vai para outros dois fatores que vão definir aqui o nosso vale a pena comprar, que é... Deixa eu, antes disso, te mostrar também uma peça sem costura. Tá, Calvin? Ó. Uma peça sem costura. Cara, sensacional também. É uma pena não ter toque ainda para você, tá? Então, assim, como eu falei, com exceção das peças, tipo, das peças sem costura, você não vai ter ali, por exemplo, um bojo um pouquinho maior e tal, mas essa parte de baixo, né? Ó, você também tem. Então é uma peça que, cara, ela vai vestir, assim, ó, certinho. Uma peça que vai vestir gostosa. Essa aqui é uma poliamida, é uma malha um pouquinho mais gelada. Cara, demais essa cueca aqui, hein? Acabamento, ó. Acabamento sensacional, cara. Ó, quero te mostrar aí. Tá vendo, ó? É sensacional o acabamento dessa peça aqui. Tá vendo? Tem esse detalhezinho do bojo aqui na frente. Tá? Cara, demais, demais, demais. Bom, e aí a gente vai para outros dois fatores que eles vão andar juntos, que é o preço, né? Quanto é que você paga por uma cueca da Calvin? Vamos lá, a gente está chegando com Black Friday aí, mas eu vou falar sempre do preço cheio. A média que você paga de uma peça da Calvin, ela é geralmente R$80, tá? Então entre R$70 e R$80. Muito abaixo disso, Black Friday, ah, eu vou pagar lá R$15 numa peça da Calvin. É Calvin. É Claving Clans. Então foge disso aí, cara. Foge disso aí, porque você não vai ter todos esses outros itens que eu te falei. Então não esquece, você precisa, porque daí você está comprando só status. Você não está comprando conforto, você não está comprando qualidade, você não está comprando garantia, você não está comprando essas outras coisas. Então o preço da Calvin é R$80. Você vai falar, pô, mas R$80 é um pouco caro. Aí a gente vai para um outro fator que é durabilidade, tá? Que é o último do nosso item para dizer se vale a pena comprar ou não. Quanto tempo dura uma cueca da Calvin? Aí eu vou te falar, você paga R$15 lá numa cueca, que ela vai durar duas lavagens, um mês e ela foi embora. Outra questão, né? Eu já falei isso inúmeras vezes. Você compra uma cueca Calvin falsificada, a tabela de medidas não bate. Você compra M hoje, depois você vai comprar M de novo, não dá, o M não entra. Aí você tem que comprar G, daí o G fica muito grande. Enfim, não tem padrão de qualidade nenhum. Fora todas as outras coisas que envolvem pirataria, que aí eu poderia fazer um vídeo específico para isso, né? Mas deixa isso para a próxima. Quanto tempo dura uma cueca dessa aqui? Cara, uma cueca dessa da Calvin, eu já vi pessoas que vieram até nós falando, cara, eu quero comprar uma cueca nova da Calvin, um kit novo, só que eu não quero mais essa cor aqui, porque eu estou usando, o cara mostrou a cueca que eu estava usando. Oito anos o cara mostrou a cueca e falou, cara, eu enjoei da cor, mano. Porque eu só uso a mesma, parece que eu estou usando sempre a mesma cueca, mas é porque ela dura muito tempo. Eu mesmo já tenho cuecas da Calvin há cinco anos e elas estão inteiras. Aí vem aquela parada, né? Aquela turma falando assim, ah, quanto tempo você deveria trocar de cueca? Cara, você troca de cueca quando ela começa a te dar problema, começa a lacear um pouquinho, começa a dar um problema ali. É óbvio que você precisa usar ela de acordo com a indicação de uso. Então, eu já fiz um vídeo aqui também, pegando uma cueca dessa de cotton, tá? Para praticar esportes. Ela não é indicada para isso. Então, não adianta. Até o Whindersson teve uma luta, né? Uma pesagem. A primeira luta lá, quando ele começou com essa folia, ele foi se pesar lá com uma cueca da Calvin. Legal ele ir se pesar? Legal, mas para praticar esporte, para o boxe mesmo, não dá, mano. Não dá. Tipo assim, vai praticar qualquer tipo de esporte, vai suar. Não é que a Calvin é ruim, é que o cotton não é indicado para isso. Então, aí você usaria uma peça sem costura. Mas a questão de durabilidade, cara, vou jogar em média pelo menos uns 4, 5 anos aí, fácil, que você vai ter uma peça dessa. Às vezes você pensa, pô, eu paguei 80 pila para 4 anos, saca? Então, você acaba, o custo-benefício é muito elevado, muito elevado. Daí você acaba decidindo. Então, vamos lá. Vale a pena comprar a cueca da Calvin Klein? Agora eu quero que você decida e você deixa aí nos comentários se vale a pena ter uma peça dessa ou não. E qual para você desses itens, ou outro item que você acha que também seja muito importante, que você considera aí, deixa nos comentários para mim. Não esquece, se inscreve nesse canal, porque eu vou falar muito sobre esse vale a pena comprar. Daqui a pouco a gente já lança um outro vídeo falando sobre outro produto, outra marca, enfim. E aí, para você decidir na hora de acertar no seu produto, porque moda íntima é coisa séria, é questão de saúde. Você precisa se vestir bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. De repente, falando mais sobre cuecas da Calvin, né? Calvin Klein, mano, é sensacional. E se você precisar de estoque, tem aí, tem bastante coisa aí. Vamos te ver.